Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Mateus, eu tô chegando aqui pra filmar o Na Cozinha, nosso programa de culinária, e eu recebi 27 perguntas de vocês que eu vou fazer agora pra minha mãe, a Cristiane, a protagonista do nosso programa. Não sei se ela vai dar conta de responder todas as 27, mas vamos ver o que é que acontece. Fica com a gente. As pessoas sempre me perguntam, que parto que você acha que é o ideal? O que você fez? Ah, eu fiz três cesáreas, mas meu sonho era ter parto normal. Meu sonho, queria muito, fiquei muito triste quando eu não consegui, porque no seu parto a minha placenta descolou, eu tive que fazer uma cesárea expressa. Quase todo mundo morreu, né? Ninguém ia morrer não, a gente não tava pra morrer, porque a gente quer viver, a gente gosta da vida. Mas aí depois, no da sua irmã, a bolsa estourou, ia ser normal, mas o médico ficou com medo, ah, porque o útero já foi cortado. E depois que já fez uma cesárea, tem muitos médicos que não querem fazer cesárea. Não, ficou com medo, e vocês nascem muito grandes, mais de 4 quilos, então o médico optou. Aí o terceiro, Yasmin, fofa, linda. Se você pudesse, você faria normal, então? Normal, acho que normal é a melhor opção. Você viu a sua irmã, como você recuperou? Sim. Ficou 17 horas no parto. A recuperação foi maravilhosa. Duas horas depois, estava empenho para o quarto. Gente, é incrível. É verdade. Parto normal. Acho que parto normal sempre melhor. Legal.